Fala galera, aqui é o Abcinto. Galera, hoje eu venho apresentar pra vocês aqui o método de você jogar multiplayer Dragon Ball Super com alguns itens muito da hora, com spawners e só felicidade. Eu trouxe pra vocês um tempão atrás, quando eu trazia os addos ainda, os mods, né? Esse daqui vocês curtiram pra caramba, então espero que vocês apoiem esse aqui também. Já tá pra nova versão, essa nova versão me animou muito a trazer alguns addos e mods pra vocês. Eu vou tentar pesquisar sempre, eu tava trazendo na semana pra vocês, então fica ligado no canal, deixa aquele like pra receber todas as notificações, deixa o seu gostei e vamos lá. Ah, você pode ver, eu tô na versão 1.2.3.5, a versão maior que existe, faz a terra. Eu vou clicar aqui em jogar, até peguei uma skin aqui do Dragon Ball Ultra Extinct, né? Do Goku. Eu vou dar um Criar aqui, Criar Novo Mundo, eu vou descer aqui, eu vou aqui, ó, apago a textura, esse aqui, ó, você vai estar esses dois, esse Restore Pack, tá vendo? E esse aqui, né, Dragon Ball Block Super versão 1.1.0, eu vou deixar na descrição os que é do criador, aqui é o Dragon Ball, né, esse aqui é o Behaviors, um é Behaviors ou os dois é o Restore Spec. Criou aqui, eu vou colocar no Criativo, vou dar um Criar, vou esperar um pouquinho carregar aqui, esse aqui, essa é uma versão que ela tá um pouco mais lenta do meu, tá ligado? As outras eram um pouco mais rápidas, logicamente, por causa da atualização, né? Veio trazendo muita coisa nova, e esse negócio de voltar aí ficou bem legal. Ah, Mojang tem mais prêmios que ajudantes, é? Esse é o instrumento tocado por um bloco de notas, depende do material abaixo. Alguma civilidade, joga Minecraft. Aí, galera, entrou aqui, ó, vamos lá ver então, vou apertar aqui, como se fosse o lado esquerdo em cima ali, você pode ver o Ki, né, tá 10%, logicamente, como isso aqui é um lado pra você jogar multiplayer com seus amigos, ele só aparece desse jeito, é mais, como posso explicar, demonstrativo, né? Ali eu tenho mais de mil de Ki ali, eu vou apertar o E aqui, eu vou na parte da lupa, que eu posso mostrar todos os itens pra vocês em sequência, né? Aqui você vê todos os itens que tá modificado, tipo aqui, ó, o bloco de ouro, né? Vamos descendo aqui, pá, aqui você pode ver que tem o hambúrguer, tem a Senzu, né, que é a semente dos deuses, tem a cabeça e abóbora, que parece que é a cara do Vegeta, né? Aqui nós temos, esse aqui é o corante, que seria o cabelinho, né? Esse cabelo e esse cabelo, né? Mas eu acho que é mais enfeite pra você segurar na mão, né? Como é um cabelo, vamos descer aqui. Nós temos também o ovo, que seria algum poder. Vou pegar esses dois aqui, ó. Tudo que tem cara aqui é item que você pode colocar no mapa. Eu vou colocar aqui pra você ver, ó, um bloquinho roxo, né? O hambúrguer gigantesco, que é a maçã. A Senzu normal e a encantada, né? Aqui a cara de abóbora. Olha que da hora. Ele vai até com medidor, ó. O normal e o Saiyajin. É tudo inteiro, não? É só essa parte da frente mesmo. Mas ficou bem legal, mano. Os dois aqui. Aqui o ovo, né? Você pode jogar ali, faz tchablau. Ô, não fez tchablau. É só um ovo mesmo. Mas a galinha é diferente, ó. A galinha é aquela galinha da Angola, mano. Vamos chegar aqui perto pra vocês verem, ó. Ó, tá vendo? Galinha diferente. Aqui nós temos invocação. Esse aqui tá tomando dano. Deixa eu chegar ali na frente. Esse aqui... Nossa, esse aqui é aquele gordão, né? Deixa eu colocar ele mais ou menos aqui, ó. Aqui. É, agora pra vocês verem, tá vendo? Já tá com o poderzinho na mão. Aí o Iter Skeleton aqui. É os dois diferentes? Depois vai aparecer o carequinha? Não, é só ele mesmo. Olha que legal armadurinha aqui. Pá, bem cartoon mesmo. A espada ali. Vamos continuar aqui agora. Da parte que eu parei, eu parei aqui, ó. Aqui nós temos esse aqui. Esse aqui. Aí tem o Frieza. Aqui o Piccolo. A nave. Daqui da parte daqui, gente, você pode ver já as armaduras e os cabelos, né? Eu vou pegar alguns cabelinhos aqui. Esse preto aqui. O Blue. O Sardin. Esse aqui vai Sardin 3. E o Rosé. Né? O resto ali é a armadura. Deixa eu apertar aqui. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Cadê ele? Esse aqui tá com armadura? É, tá. É um roxo com o poder, tá ligado? Esse aqui também vai começar a pegar fogo. Então deixa eu deixar ele na sombra aqui. O Marito aqui tá pegando fogo. Olha que da hora. Eu venho que ele vai me atacar já. Olha que legal. Aí o Piccolo. Não é, né? O Piccolo. Esse aqui é o Vegeta. Nossa, o Piccolo tá no lugar Vegeta. O Guest. É a nave do transporte, né? E ali são os três cabelinhos. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Você vai pegar, ó. Já tô com o normal. Né? Esse aqui parece que cai o Ken, né? O Blue. O Sardin 3. E o Rosé. Logicamente, como esse aqui é um Ados, tem pouco por enquanto. Mas eu acho que ele vai modificar. E depois adicionar mais, né? Ficaria bem tapizeira mesmo. Vamos ver aqui de novo. Vamos continuar. Eu parei aqui, ó. Aqui são algumas roupinhas. Né? As roupas. É, vou pegar a camiseta de cada uma. É mais fácil. Aqui, ó. Essa camiseta. Esse aqui já é o rabinho. Né? Que seria invisível que tá ali. Aí tem essa armadura aqui. Essa branca. E essa aqui. Não precisa mostrar a calça, né? Ali já tem dois rabinhos aqui já. A parte da botinha. Pá. Jogar pra cima aqui. As espadas também, ó. Primeiro o bastão. Espada. Essa roxa. E a espada Z. Aí também tem modificado a parte da picareta e dos machadinhos. E os poderes ali. Mas vamos colocar aqui primeiro pra vocês verem, ó. Uma armadura, tá vendo? Depende. É muito da sequência que você for pegar. Aqui, ó. Tá vendo? E o rabinho. E o rabinho aparece aonde? Ficou até de noite aqui. O rabinho não apareceu ali. Tem que mudar toda a câmera aqui pra ver como que fica o rabinho ali atrás dele, né? E essa aqui é a outra armadura. É tudo um kit, né? Você vai pegar pra ficar completão. Vamos descer mais aqui. Ali acende o azul. Eu mostrei todos os poderes pra vocês. Aí tem aqui o arco. Né? E a flecha. Que seria o ki. Deixa eu jogar isso aqui fora aqui. Padrão. Vamos descer. A parte das comidas nós temos aqui o pão, né? Que seria... Parece mais uma sopinha, né? Aqui, o jaksoba. Bolinho de arroz. Aqui nós temos pra... Esqueci o nome. Radar do dragão. Opa, lembrei. No último segundo. Bola de neve. Aqui pra carregar seu ki. Vamos descer. Vamos ver se tem mais algum. Aqui tem umas armaduras. Deixa eu pegar elas aqui. Ali embaixo, galera. Vou mostrar pra vocês. Ó. Tá vendo? Uma corzinha. Isso aqui vai parecer normal. O zumbi, galera. O zumbi. Ele já é... Como que é o nome desse bichinho mesmo? Saiba mesmo, né? Saiba mesmo. Ó. Vou acertar o outro. Você pode ver até os efeitinhos daqui pra lá, ó. Que da hora. Aqui a flecha. As comidas. O jeito que fica na mão, ó. Sopa. A sopa é o mais legal que tá aqui, mano. Yaki soba. Bolinho de arroz. Bola de ki. Nossa, acertei no pé do cara. Dá pra acertar mesmo. Bolinho de neve, né? Aqui a bússola. Que é o rodar do dragão, ó. Você vai andando. Ela vai me modificando. Olha que legal. Pra você achar onde tá todas. Vamos chegar ali em cima. Essa aqui é a parte onde eu tinha colocado a abóbora com a cara do Vegeta, né? Deixa eu ver. É isso aqui mesmo. Aqui o ki. Né? Isso aqui é uma poção. Não. Isso aqui é pra me tomar? Ah, pra ficar com efeito. Tá vendo esse acertinho pra cima? Como se fosse que eu estivesse carregando aquela armadura de peso, né? Ó. Vamos pegar aqui de novo aqui. Vamos lá ver agora o resto pra cá que tá aqui embaixo do efeito. Aqui, ó. Tem esse aqui. Tem esse que parece um escudão, um boladão. E esse aqui, ó. Tem uns que não dá pra você pegar porque fica com muita informação. É aqui pra lá. Diferente, pô. Deixa eu tirar esses aqui daqui. Aqui nós temos também o olho, né? Visão noturna. Tem isso aqui. Tem essa espada também. O graveto seria essa espadona boladona. Aqui, né? Tem a cabeça do Piccolo. Aqui tem alguns cabelinhos, mas eu não sei se é pra colocar, mano. Eu vou dar pra ver. Há um minério ali também. Vamos pegar esse aqui primeiro. Um. Ó. O mesmo efeito que tem em mim, tá vendo? O jeitinho. Ó. Todos eles tem o mesmo, né? Esse aqui tá vermelhinho. Esse aqui já é azul. Olha que legal. Lentidão, cinza. Ó o jeitão que ficou. Que da hora, mano. É a espadinha. Deixa eu ver. Cabeça do Piccolo. É. Esse aqui é só um se você quiser colocar pra ver como que fica, né? Mas pra visualizar como fica todos os cabelos. Não tem todos aqui, mas tem bastante. Aqui, ó. Quadro. Né? Aqui nós temos um poder. Esfera do Dragão. Você consegue ver também embaixo da terra, galera. Tem um bloco que já é especificamente já. Aqui, galera. Vamos continuar aqui, então. Se eu apertar o E também, ó. Na verdade, se eu voar, ó. Você pode ver que aparece até os itens pra subir e descer aqui com o poderzinho já, ó. Como se fosse correr. Né? Bem da hora. Vamos continuar mostrando os itens pra vocês lá embaixo. Cadê? O que que eu tinha esquecido? Eu mostrei os efeitos ali. Aqui tem os poderes, né? Tem esse aqui. A esfera ali, né? Os porretinhos e os outros itens. Ó. Pela de Angel, ó. Olha que legal. Você joga pra cima e espera até uma semana, até ele cair lá na frente, ó. Ó. Teleporte. A vaca também, né? É diferente aqui, ó. Como você pode ver, ó. Nossa, pareceu esse negócio do nada. Vamos ver. Vaquinha. Olha a minha cara. É, com o zaino vermelho, mano. Você é louco, cachorreiro. Ah, como eu falei pra vocês também, se eu for fazer... Deixa eu ver se eu acho uma caverna. Vou mostrar pra vocês. Se vocês entrarem numa caverna, vocês vão ver que tem uns efeitos, mano. Deixa eu ver. Você vai conseguir achar a esfera do dragão. Só que eu não lembro qual bloco que é especificamente a esfera do dragão. Deixa eu ver. É que uma hora eu tinha jogado o negócio e explodido no chão. Aqui tem uma caverna. Será que tem aqui? Não é tão fundo assim, mano. Acho que deve ser... Deve ser carvão, mano. Deixa eu ver se eu consigo achar. Não, esse aqui é muito pequeno. Eu tenho... Eu posso ver aqui direto na parte dos minérios, né? Vamos ver se ele aparece aqui. Aqui tem os blocos. Até os amarelinhos ali é um pouco diferente. É um pouco modificado, né? Aqui, achei, galera. Esse aqui é o bloco da esfera do dragão, ó. Olha que legal. O que seria isso aqui? É minério de ferro, galera. Olha que da hora. Eu achei um monte junto, tá ligado? Depende da dificuldade, da dificuldade, sobre o mapa também. Mas, galera, isso que eu queria mostrar pra vocês. Um ato aí pra vocês jogarem e divertirem com seus amigos. Na nova atualização já do Minecraft Pocket Edition. Ou Minecraft, se preferir. Curtiu, deixa aqui o like. O botão de inglês, saiu no canal. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.